Então galera, é o seguinte, essa aqui é minha oficina, então hoje eu vou explicar tudo o que aconteceu. Temos muitos carros meus aí dentro ainda, mas aqui não vai mais desistir esse lugar. Para com mais. O cara que me abandonou. Você me abandonou. O cara que me abandonou. Paziada, agora vai ser... Tô com o braço meio doido. Paziada, é o seguinte, vocês viram aí a intro do começo do vídeo, até brinquei com a intro aí que o Renato falou que eu abandonei o Renato. Você abandonou quem? Eu, o Renato, todo mundo? Ah, eu não falei, mano. Galera, vou explicar mais uma vez para vocês, porque tem um monte de gente que você brigou com o Renato, você tretou com o Renato. Isso aí é o que todo mundo pergunta para mim se eu briguei, se eu tretei, se teve confusão. Paz nesse povo, boaz é treta, né? Boaz é bagunça, né? Meu Deus do céu. Vou aproveitar essa brecha que o Guto está aqui, porque todo mundo já acompanhou o vídeo do Renato, né? Que ele gravou explicando sobre a oficina. Eu não gravei nada tão mais específico como esse vídeo de agora, porque eu também estava esperando o Renato fazer o contexto geral para mim poder pegar o que ele gravou lá e explicar para vocês exatamente. Então, quem assistiu todo mundo, acredito aí, que pergunta toda hora, assistiu o vídeo lá no canal do Renato. E agora vai ser a hora de eu explicar no meu canal, de Gustavo explicar a mesma coisa no meu canal aqui, para todo mundo parar de me perturbar, de perguntar disso. Porque, meu Deus do céu, velho. Eu nem assisti nada, né? Não, eu nem assisti nada. Meu Deus do livro. Eu já falei várias vezes, em outros vídeos aleatórios, aí você vê como a maioria não assiste, né? É, fica pulandinho. É, fica pulandinho, né? Vocês são fogos, viu? Porque eu já falei várias e várias vezes para vocês, em vários vídeos, que eu não estava mais em oficina com o Renato, porque eu estava montando uma garagem para mim, específico, igual vocês acompanham aqui. Então, quem é fiel, sabe, e já até falou nos comentários por mim, o que rolou, que eu montei minha garagem, que lá eram os carros do Renato, enfim. Gustavo. Gustavo. Vamos lá, pegar a porta, amarra a perna. Amarra. O Gustavo, gente, é... Explica aí, o que é? O que você traz ideias aí, tá com o quê? O que aconteceu? Uma ideia nova na cabeça aí, um projeto. Um pezinho, umas novas... Uns ars novos aí. Tá, é assim, galera. Para quem não sabe, o Gustavo, ele... Quanto tempo foi que você estava comigo? Já fazia uns quatro anos? É, desse laranjal? É. Uns três, dois laranjal e mais uns três, dois aqui. Aqui tem dois aqui, quase dois lá. O que aconteceu, galera? Eu realmente vou explicar para vocês detalhado. O Gustavo, hoje, para vocês entenderem, ele está até aqui, no vídeo passado, vocês acompanharam, que ele está acabando de resolver todas as coisas burocráticas dele aqui de Londrina, mas o Gustavo, ele é da minha terra, da nossa terra natal lá, laranjal, cerquilho. Ele vai voltar para lá para resolver mais umas coisas e eu falei assim, Gu, você vai ficar aqui mais um quanto de água? Vou ficar mais uns dias ainda aqui para acabar de olhando as coisas. Eu falei, então, está parado já. Já tinha se desligado do Renato, vocês viram lá no vídeo dele. Aquele dia foi o último dia, né? Foi o último dia. Literalmente, o vídeo do Renato, o dia que eu estava lá e o Gustavo estava lá, foi o último dia que o Gustavo trabalhou lá. Eu falei, tem como você então parar na oficina lá uns dois, três dias para nós fazer os bagulhantes e eu ir para os Estados Unidos? Ele falou, não, demorou, eu consigo, isso que vai estar até aqui, mas eu vou sentar lá dentro e vou explicar a nossa saga. Foi ano novo, Iga, Iga, e vai dar uma força lá também para mim, né? Sim. Nos estates. Então, pula na mesa, vou ouvir o vídeo do Renato e vou explicando para vocês o que fica melhor. Aqui, ó, vocês querem correr atrás do sonho igual eu aqui, ó, vocês vão ser muito mais fácil. Olha aqui, ó, o seu sonho está chegando, ó, não precisa correr que nem eu corri agora, não, ó. A Ranger mais nova do Brasil, restaurada inteira, jet ski engatado. Está aqui, ó, não precisa correr igual eu não, só faz assim, ó, abre a porta, pula dentro, dá risadinho e dá tchau na janela, garanta já sofreu. Bom, rapaziada, sentei aqui na mesa, estou aqui com o meu canal do YouTube aberto e vamos lá. Antes de eu começar a falar, o Gustavo já falou um pouco, eu só vou esclarecer melhor aqui o que acontece, tá? Quando eu mudei para Londrina, o intuito de eu vir para cá, uma delas foi eu conseguir expandir um pouco mais na parte de redes sociais, conseguir ter mais conteúdo para vocês por YouTube, focar mais nessa parte de patrocinador, de competições, só que ao mesmo tempo apareceu junto um andamento das coisas que tem praticamente dois a três anos, talvez quase, os Estados Unidos, tá? Então o meu foco sempre foi lá fora. Então quando deu essa oportunidade de eu conseguir estar lá, então foi tudo meio que junto, por isso que o Gustavo veio para cá, a minha equipe de Laranjal veio para cá, alguns se desprenderam que não quiseram ficar, mas o Gustavo, praticamente falando de mecânico, foi ele que quis ficar para cá. E a gente continuou com a oficina, normalmente tentando atender o público geral aqui de Londrina. Qual foi o grande problema nisso? A gente estava faltando muita mão de obra, por quê? A minha equipe se desprendeu um pouco de quem veio de Laranjal, que a gente tinha uma equipe formada para uma certa produção de carro. Acabou se desprendendo e ficou somente o Gustavo aqui em Londrina. Aí a gente contratou algumas pessoas para pôr lá dentro, que a gente acabou não conseguindo se adaptar no geral. Então a gente optou na época por falta de mão de obra e muito serviço, parar de atender as pessoas públicas, as pessoas gerais da rua e ficar só com os projetos do Renato. Com o carro dos meninos da casa, da Dani, do Renan, do El, de quem fosse lá, a gente atendia somente eles. A oficina, como o Renato me deixou bem claro, sempre foi do Elton. O Elton que tomava conta da oficina, então a parte da outra metade era do Elton, era minha e do Elton. E quando a gente acabou ficando meio que só uma garagem para o Renato, para mim já tinha ficado inviável, questão financeira, com a oficina. Por quê? Porque eu tinha que manter a oficina funcionando, mas era somente para as coisas do Renato. Então às vezes não dava nem tempo de eu fazer as minhas coisas ou atender pessoas da rua, então a oficina vale-má se pagava. Então a gente se tornou uma garagem especial para o Renato e eu tive que dar meus pulos para eu conseguir fazer o meu ganho que era da oficina, que eu não tinha mais. Porque a partir do momento que a oficina estava literalmente trabalhando só com o Renato, ela só se pagava para manter aberta e manter funcionando lá. Ou seja, eu não tinha um ganho da oficina para o Eric. Então eu tinha que usar a oficina como gravar conteúdo, eu gravava lá, então por isso que eu vivenciei muito mais dentro da oficina. Então eu podia tirar o meu outro parte de tempo, porque eu tinha que fazer o meu extra. O que aconteceu? Eu fui focando nos Estados Unidos, eu fui fazendo meu carro, fui fazendo outras coisas lá, eu comecei a ajudar o Diego e foi se somando tudo isso e por isso que eu não ficava muito mais aqui. Mas eu estava tranquilo porque o Gustavo estava lá na oficina. Só que começou a ficar muito inviável para mim ter que manter a oficina lá da mesma forma e eu não ter muito o recurso de ter que conseguir usar ela para mim. porque eu tinha que fazer depois do horário, eu tinha que pagar o Gustavo depois do horário ou se eu fosse usar o Gustavo eu tinha que pagar ele. Então acabou ficando viável. Foi aonde eu resolvi fechar a parceria entre eu e o Elton de ter a oficina aberta. Eu falei, ó, eu prefiro alugar um novo local, uma garagem para mim, poder fazer meus conteúdos, as minhas coisas. Enquanto vocês não tem ninguém aí, eu acredito que o Gustavo também, eu não vou ter condição de no início trazer o Gustavo, continuar com a minha oficina que sempre foi o Gustavo trabalhando comigo, para cá e depois atender vocês, fazer uma inversão de papel. Eu não conseguiria arrumar local, mudar e manter o Gustavo que é um cara que tem um salário, pelo tudo que ele sabe, eu acho até que é pouco o que ele ganha, ser bem sincero e honesto. Não estou dizendo que a gente pagava pouco, mas pelo conhecimento que esse cara tem, por quanto esse cara quer me ajudar e já me ajudou, eu gostaria de pagar um salário muito grande para ele. Mas eu não tinha essa condição, então eu falei, bu, eu não posso te deixar desempregado, então eu acredito que o pessoal aqui da oficina continua com você aqui e você continua trabalhando com o Renato, os carros dele e trabalha para eles direto e eu vou tomar o negócio. Quando o negócio estiver pronto, se você um dia mais tarde quiser ir para lá, você vai, se você quiser continuar com o Renato, você continua. Eu gostaria muito que você voltasse comigo, mas isso vai ter que ser a longo prazo. Teoricamente seria esse prazo de agora, tá? Que a gente está com o local montado já. Mas o que aconteceu? Eu fiz essa, desmembrei essa parte, por isso vocês acabavam não me vendo mais no fim lá, porque eu não fazia mais parte da oficina e eu não tinha por que ir lá. Se alguém precisasse de mim, eu iria. O Gustavo precisasse de ajuda, o próprio Renato precisasse, o Elton, eu poderia ir lá muito bem. Mas eu tinha que correr atrás das minhas coisas, eu precisava fazer a minha vida virar, né? Então por isso que eu acabei não indo mais, não vendo mais. Vocês não me viram mais no canal do Renato, em algumas partes, nos desafios, que vai ficar igual era antes, mas já. Eu vou quando dá e tudo certo. Se me convidarem eu vou, se não me convidarem eu não vou. E é isso que assim funciona. Então eu continuo em Londrina, continuo agora aqui na minha garagem, não está aberto a público, mas eu tenho intenção de fazer alguns projetos. Comentei no vídeo lá com o Renato sobre que eu posso atender alguns projetos dele, até eu gostaria de terminar o BRZ que está vindo pra cá. Foi o carro que eu comecei, o carro que eu gostaria de terminar, mas se não vim pra mim aqui não tem problema. Mas é isso, então por isso que vocês acabam não me vendo muito mais, porque eu estou fazendo minha correria, estou indo direto para os Estados Unidos, então eu estou nessa correria de fazer minha vida rodar pra cá de outras formas. Então vira e mexe eu encontro o Renato, quando dá eu saio no vídeo, quando dá eu gravo e vice-versa. Então assim ficou, mas no momento de agora o Gustavo também pediu a conta lá, depois de quatro meses lá, talvez sem eu, eu acho que ele ficou... Ah, eu não lembro exatamente os prazos, mas ele ficou um bom tempo depois que eu me desliguei daquela oficina, então em torno de cinco meses, sei lá, mas por isso que vocês também não viam o Gustavo no meu dia-a-dia, que ele é um cara que está acostumado a vocês a verem, por isso que ele também não estava no meu dia-a-dia, ele continuou lá atendendo os carros do Renato, inclusive ele que montou o Supra inteiro lá do Renato, lá que talvez o Renato compre, a gente sei que quer que está mais na situação no Supra, mas enfim, então está dessa forma. E o Gustavo pediu a conta agora recentemente, e aí ele está com os novos planos, novos planos de carro, novos planos de local, a gente já tinha formado a parceria antes, ele pedia a conta, para ele estar em todas as etapas nos Estados Unidos, ajudando tanto eu quanto o Iga, então a gente formou, juntou esse equipe, então já estava certo, e aí acabou que ele preferiu sair para tentar novos ares, então ele se desligou de lá, como eu falei, ele está aqui me ajudando esses dias, mas ele vai passar umas férias, ele vai ficar um tempo lá nos Estados Unidos, passeando lá, não sei se a família vai junto ou não, mas de ato ele vai comigo já, para ajudar eu a montar o meu BRZ e ajeitar outras coisas lá. Demais coisas, eu vou pôr no vídeo do Renato aqui, para vocês entenderem, então vamos para a tela aqui, Renato Garcia, vamos lá para o vídeo que ele fez, para me tentar explicar alguma coisa que talvez em vídeo vocês não entenderam, vou pegar a parte aqui que ele só fala comigo, que é mais fácil de eu falar com vocês. Olha o Supra que eu falei para vocês, que o Renato, que o Gustavo montou inteiro, aí aqui, aí aqui é a hora que eu chego. Calma, que esse foi a intro, eu não abandonei, eu já expliquei o porquê, ele brincou aqui, me abandonou, mas na verdade o Gustavo tomou frente de todos os projetos, como eu falei, e eu estava atrás das minhas coisas para poder sobreviver, aí aqui ele brincou e tal, aqui ele comentou, que eu já falei para vocês, que eu estou com uma outra oficina, não é uma oficina, é a minha garagem. Aqui ele deu a notícia do Gustavo, que ele comentou, que eu já falei para vocês, que ele se despediu aqui e tal. Bom, ele falou que perdeu o mercado do Master porque, teoricamente, antigamente eu era responsável por todas as coisas do Renato e a minha equipe que eu transpassava, que era o Gustavo que serve também, e aí quando eu me desliguei daqui, eu não fiquei com a responsabilidade, nem a obrigação mais de mexer em nada dos tais deles, porque o Gustavo estava lá, eu estava ali de stand-by, se precisasse de qualquer coisa, eu estava à disposição, mas não como ele fala, que ele precisa de um mecânico full para ele, no caso. Ele comenta aqui, a gente fala tudo sobre o que eu já escrevi para vocês, ele falou que estava com uma nova equipe, então o que acontece? O ano passado, eu acabei explicando para ele, ele falou, eu não sei se ano que vem eu vou competir, eu também não estou querendo mais ficar tomando conta do Drift porque eu não estava, a de Ribeirão Preto, eu estava ajudando porque eu queria, eu não tinha uma obrigação de fazer nada obrigada a ser um compromisso, cuidar da equipe. Não, porque a gente dividia os mecânicos já para cada um tomar conta, só que eu sempre tomei frente e junto com o Gustavo, para tudo funcionar. Então, estava me carregando muito e assim, eu falei, olha, para mim, para o ano que vem eu não vou fazer mais isso, então já ou a gente combina algo novo, né, que eu dei algumas opções e ele acabou fechando um novo contrato com outras pessoas, outra equipe. Deu certo que esse ano eu não vou precisar tomar conta mais do carro dele no Drift. E o Gustavo não vai estar presente mais, então tudo isso acabou dando certo para o lado do Renato. Eu falo da mão de obra do Gustavo, eu falo de ciclos e tal aqui. Ele fala do contrato milionário, ele brinca e tal, né. Ele fala do contrato milionário aqui, ele brinca no vídeo e tal, a gente se brinca. Aí, beleza galera, aí nada além aqui que ele faz o restante da brincadeira, mas o que acontece é o seguinte, resumo da história. Eric, por que você não continua sendo mecânico do Renato, do barracão novo até que ele já mostrou lá que ele alugou, por que você não continua fazendo todos os casos do Renato, agora vocês devem estar se perguntando por que o Renato não, talvez no vídeo aqui não falou momento algum para eu ir trabalhar para ele, nem nada. Porque eu já avisei, já falei aqui nos vídeos, inclusive aqui, que eu não estou aqui como uma oficina mais hoje, estou com outros planos, então eu não posso tomar conta da oficina do Renato ou ir lá trabalhar com o Renato, porque não é esse meu objetivo. Meu objetivo sempre foi manter a oficina funcionando, mas eu não podia estar dentro dela. Esse foi o objetivo que eu vim para cá, senão eu não tinha montado a sociedade. Então, a ideia da sociedade foi, eu consigo pôr mais uma pessoa para tomar conta de lá e eu deixo a oficina funcional lá e não depende mais de mim, porque a mão de obra que eu tinha era o Gustavo. Se fosse para mim somente mudar para cá, eu só mudava e continuava com o merda naranjal, mas a ideia era tirar o pé da oficina e focar em outras coisas que eu estou focado. Então, por isso que eu ainda agora também não quero fazer essa união de tentar pegar tudo do Renato ou ir trabalhar com o Renato, não, porque eu estou com outros planos. Então, por isso, às vezes, alguém está se perguntando, é, mas você não vai mais. Não, eu posso atender um carro ou outro com o Renato no tempo que eu puder, se ele quiser. Lógico, o Eric faz o BRZ, faça, vamos entregar tal dia, dá, dá, beleza. O Eric tem um tal carro aqui, consegue mexer? Se ele quiser mandar para mim, tiver vontade de mandar, estou aqui disponível 100%. Agora, ele até está comprando um novo mecânico no vídeo dele lá, ele falou, assim que ele encontrar, eu acredito que os projetos eles vão rodar também. Então, eu vou estar à disposição do Renato, eu estou à disposição do carro do Léo, eu continuo mexendo no carro do Léo quando ele precisa, no carro do Renato. Cadê o carro do Renato? O carro do Renato está em outro parceiro que fez para ir em uma parceria de mão de obra com ele. Então, eu estou ajudando o projeto por trás, estou lá falando direto com o Renato, com o pai do Renato, com o mecânico que está lá. Então, eu estou ajudando o projeto para continuar. Então, quem precisar, eu vou estar de stand-by aqui para ajudar, beleza, gente? Então, essa explicação de tudo, agora sem entender melhor, nunca existiu nenhuma treta comigo e com o Renato, nem com ninguém de lá. Eu sou muito grato ao Renato, de coração, por tudo que ele já me ajudou e me ajuda e eu espero que ele seja vice-versa também. Então, assim, cara, não tem nada, nada de treta. Vocês falam, falam, mas não existe. Eu só me afastei por motivos de correria de trabalho. A maior parte do tempo eu estou nos Estados Unidos. Quando eu estou aqui, eu estava terminando de mudança. Foi um bagulho muito, assim, intenso. Então, agora que eu vou conseguir ter um tempo a mais, a oficina está quase rodando direito, funcionando a minha garagem já em ordem. Os carros também já estão meio que encaminhados. Eu vou fazer o bate-volta nos Estados Unidos direto. Então, agora vai começar a ter um pouco de tempo. Mas, mano, eu sou 100% grato a todo mundo lá, ao Grelton, ao Renato, ao Daniel, a todos eles. Então, mano, nunca existiu nada. Fique tranquilo. E aqui a gente continua com o mesmo patamar de amizade, de tudo. Só uma coisa que a gente se desprendeu um pouco por questão de correria do dia a dia. Eu tenho que correr atrás do que me fortalece para o mês, né, dos meus projetos. E o Renato continua focado no YouTube, como sempre foi. Ah, mas você vai ficar no YouTube? Galera, eu não posso parar a minha vida para tentar o YouTube. Porque o YouTube hoje, todo mundo sabe, é bem difícil. Então, tentar, eu tenho família, eu tenho coisas... Não é assim, para e tenta. Não, eu continuo fazendo, gravo tudo para vocês, mas é um complô, né? Então, vai ser uma... Aos poucos, a gente vai se evoluindo. E é isso, mano. Bem explicado. Pelo amor de Deus, agora, quem não assistiu, indica para quem fica perguntando, para vocês entenderem de tudo, mas está tudo certo. Tamo junto, bem explicado. Já ficou longo o vídeo de falação, mas quem quer saber, assiste o vídeo mesmo. Quem não quer tudo, aí acabou. Tamo junto, gente. É nóis. Até o próximo vídeo da saga do nosso S13. Valeu. Tchau, obrigado.